Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O Partido Socialista chegou a este debate orçamental afogado num pântano que ele próprio criou. E como sentia afogado, iniciou este debate de orçamento agarrado a uma boia, uma boia chamada Paul Krugman. Mas é uma boia furada, porque basta-nos recordar também aquilo que eram as previsões furadas de Krugman ao longo da história. Vou só recordar duas. Quando em 2011 disse que o euro dificilmente iria sobreviver. Em 2023 cá estamos nós com o euro. Ou aquela que é a minha favorita, quando em 1998 afirmou que o impacto da internet na economia não seria maior do que o fax. Eis o vosso santo milagreiro a que tanto se agarram. E portanto, perante aquilo, e ele além de dizer, mas não viram a entrevista toda, é porque ele já está tão calejado das suas próprias previsões furadas que assim que disse que havia aqui o milagre económico, também disse logo, habituado às suas previsões furadas, que nem sabia explicar. E os senhores, mesmo que ele não saiba explicar, agarram-se aos milagres. Portanto, Srs. Deputados do Partido Socialista, Srs. Membros do Governo do Partido Socialista, deixam-me à terra e vamos ver aquilo que são os resultados da vossa Governação e destes 18 anos de António Costa, ou destes 21 em 27 de Governação Socialista. Um Portugal com filas de espera nos centros de saúde e nos centros de emprego. Um Portugal com alunos sem aulas e sem licenciados sem profissão. Um Portugal com maternidades fechadas e creches sem vagas. E onde os portugueses que emigram fazem-no por obrigação, não o fazem por opção. Mas o principal problema do país não são as boias furadas do Partido Socialista, a que o Partido Socialista se agarra. São mesmo as políticas furadas, ou como o PS deixa os serviços públicos, lá está, furados. E é por isso que a Iniciativa Liberal neste Orçamento de Estado apresentou um conjunto de propostas a que chamou Presta ou Paga. Os serviços públicos ou prestam o serviço ou têm que pagar. Porque o dinheiro é das pessoas, o dinheiro não é do Estado. E se o Estado é incapaz de prestar esses serviços, aquilo que tem que fazer é devolver o dinheiro às pessoas. Isto seja na saúde, na educação, nos transportes. Os senhores do Partido Socialista já chumbaram a proposta Presta ou Paga relativamente à saúde. E hoje poderão votar, esperemos que a favor, aquilo que é a nossa proposta relativamente aos transportes. Porque seja porque há greves ou há supressões, seja no transporte ferroviário, seja no transporte fluvial, se o transporte não existe, se o serviço não é prestado, o dinheiro deve ser devolvido aos portugueses. Mas esta proposta também traz algo ainda adicionalmente interessante para além de devolver o dinheiro para o bolso dos portugueses que não virem o serviço prestado. É que os portugueses perceberem como é que os partidos políticos veem aquilo que é o conceito de serviço ao público. Aqueles que votarem contra esta proposta acham que serviço público é sinónimo de serviço estatal. Aqueles que votarem a favor farão como a Iniciativa Liberal que acreditam que serviço público é serviço ao público. E é isso que assim deve ser. Portanto, senhores deputados, eis-nos aqui o PS de planos furados, de previsões furadas, de boias furadas e de serviços públicos furados. Infelizmente não é com remendos que o país vai andar para a frente, mas no dia 10 de março os portugueses vão querer de facto quem vai reformar e vai pôr o país a crescer e o país a funcionar. E a Iniciativa Liberal é essa solução. Muito obrigado.